Pizani, mas a aplicação já está pronta Por que eu preciso do arquiteto Numa aplicação pronta? Legal, imagina o seguinte Eu tenho um sistema Que foi projetado, se eu tive o trabalho direitinho Aqui Eu pensei em uma aplicação que Suporta Um milhão de usuários Legal Vou fazer uma alteração na aplicação Que Pode comprometer E aqui eu fiz todos os testes, tudo bonitinho Para garantir que aquele um milhão de usuários é atendido Ou que eu tenha uma escalabilidade Dispositivo de escala contínua Ou de segurança Enfim, eu olhei para os requisitos aqui Para dar uma solução Vou alterar uma solução Existente para colocar uma funcionalidade nova Quem garante Que essa alteração não vai quebrar As definições que foram feitas aqui O arquiteto É ele que tem que fazer esse trabalho Ele entra em uma definição de arquitetura nova Para garantir que A aplicação As novas coisas que estão chegando As alterações, etc Não vão comprometer as premissas originais E aqui talvez Entrem novas premissas Que precisem ser atendidas Eu vou adaptar a minha aplicação Para atender aquelas premissas Sei lá, talvez a aplicação Antes não guardava dados sensíveis Agora guarda Pô, tem que fazer uma adequação da aplicação Antes eu não era compliance A PCI Não guardava dados de cartão de crédito Agora eu gravo Agora guardo E aí A mudança é grande De premissas Provavelmente eu vou ter que adequar várias coisas Mexer em várias coisas no meu sistema Então A participação do arquiteto aqui É importantíssima Importantíssima O arquiteto Em aplicações existentes Ele tem mais dores Para lidar Para gerir Do que em aplicações novas Aplicações novas Você está falando lá com Os stakeholders Com as pessoas Que tem aquela expectativa De uma aplicação nova De rentabilizar E etc Aqui, cara Já está rodando Se você não tem essas informações Oriundas Da definição Talvez você tenha que levantar Os requisitos aqui Se você não tem requisitos E acontece bastante Talvez você tenha que levantar A gente Nós aqui na ARC Quando pegamos Clientes novos Aqui Entra um cliente novo A grande maioria Já tem muitos sistemas funcionando E tem dores A gente vai lá Faz um assessment Para a partir daí A partir das premissas Começar a fazer um trabalho De arquitetura para eles Tá Então De novo Aplicações existentes Elas têm já premissas Que são atendidas E a gente tem que cuidar Para que elas continuem Sendo atendidas Então Tchau 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 O que é isso?